Espero que estejam todos muito bem. Então, professor Valene Santos aqui para mais um vídeo. A gente traz aqui mais um vídeo da série que já tem três vídeos aí, como aprender inglês sozinho, que fique claro que é possível, mas que não é tão simples, porque você vai ter que procurar todo o seu material, você vai ter que ser esforçado, você vai ter que ser determinado e ter em mente o porquê você deseja falar inglês e ser firme nessa vontade e no seu ensino, tá? Porque todo o processo de ensinar e de aprender vai ser feito por você, tá? E aqui na internet você pode encontrar muita coisa boa, um material muito bom, até porque você tem acesso a áudios originais. E essa série de como aprender inglês sozinho é ouvindo o áudio original, é adquirindo o vocabulário que pode te ajudar de verdade. Não é um English Book, tá? Esse inglês que a gente aprende na escola de idioma, ou melhor, que a gente não aprende, que a gente apenas vê, escuta, pouquíssimo, e depois a gente sai de lá e não lembra mais, tá? Aqui você vai, seguindo a metodologia, você vai aprender com certeza. Então, como vocês já estão aí comigo há algum tempo, a gente tem já 13 aulas com pequenos textos, né? Áudio textos, né? Tem o texto e tem também o áudio daquele texto para ajudar você, tanto na leitura, quanto na escrita, mas isso em segundo plano, porque a ideia principal é a tua compreensão auditiva, é fazer você compreender quando alguém fala. Então, para isso, você tem que treinar. Você tem apenas que ouvir e repetir. Repetir até conseguir fazer igual, assim como você fez para aprender a língua portuguesa, a sua língua materna. E assim você vai também se comunicar. Depois, quando você compreender e falar bem, entender bem, aí então você pode procurar um curso de gramática, tá? Diferente do que a galera faz, né? E espera ter um resultado bacana. E isso não acontece, aí a pessoa pensa que é preciso ir para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Inglaterra, enfim, para algum lugar onde você possa fazer um intercâmbio. Não precisa. Você hoje em dia com a internet, o intercâmbio vem até você. Aliás, se você gosta desse assunto, se vem acompanhando o canal, já deixa aí a tua inscrição, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, que ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho, tá? E compartilha com seus amigos, ativa também aquela sinetinha, tá? Das notificações, para que você seja notificado quando tiver um novo vídeo. Porque aqui, toda semana tem vídeo, tá? A gente traz essas aulas, mas a gente também fala de outros assuntos que pode te ajudar, pode, que vai te ajudar com certeza, caso você esteja procurando aprender inglês. E sem a tortura da gramática impositiva, tá? Então, professor Valene Santos, aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de um tema muito específico, vou só lembrar para vocês como que você deve fazer isso para aqueles que estão chegando agora, tá? Você vai ouvir o texto, uma, duas, três, várias vezes, e tenta buscar ali algum significado. Você pode não entender muito, pode não entender algumas expressões, algumas frases, mas muita coisa você vai entender se você já vem buscando esse aprendizado, tá? Para quem já está fazendo, quem está seguindo e aprendendo cada áudio texto que tem aqui, vai entender muita coisa. Hoje, como você já vem fazendo muito, a gente vai aumentar um pouquinho, tá? Que essa é a intenção do canal inglês online em VSP Santos é te fazer subir cada vez mais no seu degrau do conhecimento. A sua escada do conhecimento, você tem que avançá-la, tá? Degrau a degrau, até que suba todos os degraus e esteja apto a se comunicar. Lógico que você terá que ser resiliente e buscar um material bacana. Aqui nesse canal, a gente tem bastante coisa boa que pode te ajudar, tá? Lógico, se você não estiver disposto a ficar buscando isso e quiser uma aula pronta, vai aí na minha franquia da Festa Idiomas, uma franquia que eu tenho de língua inglesa, que tem a metodologia incrível, que te faz aprender inglês sem você sair de casa, 100% online, com aulas preparadas e prontas para você estudar. São aulas que você pode estudar cinco dias por semana, 24 horas por dia, com aprendizado acelerado, natural, que você pode aprender em seis meses. Você tem um ano que você pode acessar a nossa plataforma, você tem que seguir a metodologia. Nesse caso das pessoas que aprendem, é que elas fazem essa imersão. Elas fazem aula todos os dias e seguem passo a passo, né? A metodologia, o método, a estratégia, a nossa didática. E isso vai fazer com que o inglês dela exploda com tudo. Então, você vai ouvir o áudio que tem aqui. Lógico que no curso não tem só o áudio, você tem o vídeo, né? Que é mais bacana. Mas, por realidades óbvias, eu não posso mostrar aqui todos os vídeos, enfim. Negócio de direitos e tais. Mas, aqui eu trago um texto com áudio. Você vai ouvi-lo. Depois, você vai escrever. Eu vou deixar para você aí a tradução, em seguida, numa próxima tela. E aí, você vai ver a língua portuguesa, que você vai ler apenas para saber o contexto. Olhou, escreveu. Ah, mas, preciso escrever? Preciso escrever para você gravar a forma da grafia, né? Como você precisa escrever aquilo? Vai te ajudar também nesse sentido. Fez isso? Aí, em seguida, você vai pegar a parte em inglês e vai ler ouvindo o áudio. Até que você tenha aí uma certa facilidade. Depois disso, você vai deixar um pouco de lado o texto. Mas, quando você já tiver segurança, você tem uma semana para fazer isso. E aí, depois, você vai recitando junto. Vai falando o que a narradora vai falando, você vai falando. Lógico que ela fala devagar, para você compreender a pronúncia da palavra. Tá bom? Entendeu aquilo? Conseguiu reproduzir aquilo? Porque você vai ouvir de manhã, de tarde e de noite. Nada disso de ouvir uma vez. Ah, é difícil. Nada disso. Escuta e coloque em prática. Foi assim que a gente aprendeu português. A gente ficou ouvindo o dia inteiro de todos os canais. Televisivo, radiofônico. Alguém falava conosco. Pai, mãe, avó. E não era ninguém poliglota. Não era nenhum cara formado em línguas. Era a linguagem normal. É assim que a gente aprende naturalmente. Depois disso, que você conseguir, você vai recitar isso. Quando você já conseguir falar todo o texto, que em três dias você consegue. Mas pode levar aí uma semana para aquele pessoal que precisa um pouquinho mais de tempo. E aí, você faz esse texto recitado. Você recita ele e passa para o próximo. Então, o próximo vídeo nós vamos ver, vamos escutar o áudio. Aí depois, no final, tem ele, a parte escrita. Tá? Para você olhar. Depois, não esquece de dar uma conferida no link que eu vou deixar aqui abaixo. para você dar uma olhada no nosso curso que é fantástico e vai mudar a tua vida, a tua forma de aprender inglês. E você não vai ficar refém dessa galera que te coloca numa sala e faz você ficar lá por anos decorando coisas que não vão te fazer aprender. Mas você vai aprender da tua casa fazendo aqui o meu curso da franquia Festa Idiomas. Ok? Então, vamos nessa com vontade e com objetivo. Claire is five years old. She watches a lot of TV. Her parents want her to read more. She likes the TV too much. Her mom asks her to read a book. She says no. Her mom asks her to read a picture book. She says no. Claire's dad asks her to read books. She says no. Her dad asks her to read a book about Barbie. She says no. Her parents force her to read. Claire cries. Claire's teacher asks her to read. She says no. Claire's older sister has an idea. She gives her a book based on a movie. Claire reads it. Claire is five years old. She watches a lot of TV. Her parents want her to read more. She likes the TV too much. Her mom asks her to read a book. She says no. Her mom asks her to read a picture book. She says no. Claire's dad asks her to read books. She says no. Claire's dad asks her to read a book about Barbie. She says no. Her parents force her to read. Claire cries. Claire's teacher asks her to read. She says no. Claire's older sister has an idea. Claire gives her a book based on a movie. Claire reads it. Claire is five years old. She watches a lot of TV. Her parents want her to read more. She likes the TV too much. Her mom asks her to read a book. She says no. Her mom asks her to read a picture book. She says no. Claire's dad asks her to read books. She says no. Her dad asks her to read a book about Barbie. She says no. Her parents force her to read. Claire cries. Claire's teacher asks her to read. She says no. Claire's older sister has an idea. She gives her a book based on a movie. Claire reads it. Claire is five years old. She watches a lot of TV. Her parents want her to read more. She likes the TV too much. Her mom asks her to read a book. She says no. Her mom asks her to read a picture book. She says no. Claire's dad asks her to read books. She says no. Her dad asks her to read a book about Barbie. She says no. Her parents force her to read. Claire cries. Claire's teacher asks her to read. She says no. Claire's older sister has an idea. She gives her a book based on a movie. Claire reads it. Claire is five years old. She watches a lot of TV. Her parents want her to read more. She likes the TV too much. Her mom asks her to read a book. She says no. Her mom asks her to read a picture book. She says no. Claire's dad asks her to read books. She says no. Her dad asks her to read a book about Barbie. She says no. Her parents force her to read. Claire cries. Claire's teacher asks her to read. She says no. Claire's older sister has an idea. She gives her a book based on a movie. Claire reads it. Então é isso, pessoal. Estamos aqui de volta. Vocês já escutaram o áudio, o original. Espero que tenham escutado várias vezes. Você tem que ouvir várias vezes. Pega aí o teu celular. Põe aí pra gravar. Grava esse áudio. E fica escutando ele. Vocês viram que são palavras que não é um vocabulário difícil. Você pode aprender ele facilmente. E aqui você tem o português. Que eu te prometi. Já tá tudo prontinho aqui. Você não vai precisar fazer isso. Caso você queira, é bacana. É um jeito melhor, mais fácil de você aprender. Que você vai aprender por intermédio da tua audição. Como a gente aprendeu a falar o português. Você não vai precisar ficar decorando as regras gramaticais. Não é assim que a gente aprende, né gente? Claire reads a book. Claire is five years old. She watches a lot of TV. Her parents want her to read more. She likes the TV too much. Her mom asks her to read a book. She says no. Her mom asks her to read a picture book. She says no. Claire's dad asks her to read books. She says no. Her dad asks her to read a book about Barbie. She says no. Her parents force her to read. Claire cries. Claire's teacher asks her to read. She says no. Claire's older sister has an idea. She gives her a book based on a movie. Claire reads it. Então, esse é o texto de hoje. Os demais textos a gente tem feito de 30 segundos. Hoje, por acreditar que vocês estão dispostos, eu coloquei um texto aqui de um minuto, né? Que vai ajudá-los. Mas, né? Você vai ter um tempo a mais e você já tá propício pra isso. Você já tá pronto pra isso. Claire leu um livro? Claire tem cinco anos. Ela assiste muita TV. Como não é diferente, né gente? Na nossa cultura, parece que a gente depende muito da televisão. E pra vocês que são pais, pra vocês que estão aprendendo a viver agora, estão começando a vida, né? Abandona a TV, cara. Se não for pra aprender algo, vocês têm visto o quanto o noticiário, o quanto os programas televisivos são nocivos. São ruins pra gente, cara. Não é bacana. Vai mesmo ler um livro. É até melhor você ver um filme e ler ele em inglês. Estudá-lo em inglês, né? Com certeza. Lógico que você aí coloca uma legenda. Depois assiste o mesmo filme com a legenda em inglês. E depois passe a assisti-lo em inglês quando você tiver capacidade. Não force também. Não ponha algo muito além daquilo que você consegue no momento. Porque não vai te ajudar também. Você tem que estar dentro daquilo que você consegue. E o pessoal diz, não, você tem que se forçar. Você tem que se colocar algo que fuja da sua área de conforto. Eu discordo disso. Eu acho que você tem que aumentar a sua área de conforto e fazer ela enorme. E pra você fazer isso, você tem que ir aprendendo. Aí a galera diz, não, se tiver ruim, você não sabe, aí você tem que fazer, fazer, fazer. Porque você tá fora da sua área de conforto. A ideia é essa mesmo. É você fazer. Mas isso não quer dizer que você tá expandindo a tua área de conforto. Tá bom? E é isso que você tem que fazer. Não com a ideia de você vai sair. Não. Nada de sair. Você vai entrar em uma área de conforto maior. E você vai expandir os seus horizontes. Tá certo? Então vamos lá, galera. Desculpa aí ter parado no meio da leitura. Claire lê um livro. Claire tem cinco anos. Ela assiste muito a TV. Seus pais querem que ela leia mais. Ela gosta muito da TV. Sua mãe pede que ela leia um livro. Ela diz que não. A mãe dela pede que ela leia um livro de figuras. Ela diz que não. O pai de Claire pede a ela para ler livros. Ela diz que não. Seu pai pede que ela leia um livro sobre a Barbie. Ela diz que não. Seus pais a forçam a ler. Claire chora. A professora de Claire pede que ela leia. Ela diz que não também. A irmã mais velha de Claire tem uma ideia. Ela dá a ela um livro baseado em um filme. Claire lê o livro. Bom, gente. Então, esse é o estudo que a gente tinha para hoje. Eu espero muito que ajude vocês que estão aí nessa busca. Leia, releia. Entenda. Se você adquirir todo esse vocabulário. E lembra, cara. As palavras vão se repetir. As expressões vão se repetir. Quanto mais vezes você repeti-las, você vai guardá-las aí no teu banco de memória mental. E você precisa fazer isso, tá? Então, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar a tua impressão nos comentários, acionar o sininho, tá? Faz aí tudo que tem que fazer aí pelo canal para ajudar a gente a continuar. Mas o mais importante é se você quer aprender de uma forma rápida, de uma forma fácil, e que te leve a um patamar de aprendizado muito rápido, com um curso totalmente voltado para você compreender e falar em inglês. Acessa o link que eu vou deixar aí nos comentários, que eu vou deixar também aí na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo, tá? Para você mudar de vez a tua vida e dar um up aí na tua carreira, tá bom? Um super breve, um forte abraço, e vamos com tudo. Em breve tem mais vídeo aí. Fiquem conosco. Abraço e até mais.